O Mundial de Clubes da FIFA já coloca agora... Esse Mundial agora não é um Super Mundial, né? O time europeu já está na final, né? E o time sul-americano vai ter que jogar mais uma partida para chegar até lá, mudar o regulamento. Cara, se a FIFA quiser, ela para com essa hipocrisia e coloca já os campeões mundiais todos classificados para a Copa do Mundo. 500 vagas! Isso é só para ganhar dinheiro, gente. Não precisa competição nenhuma para ferir Brasil, Uruguai e Argentina que vão para a Copa do Mundo com 7 vagas em 10. Não, é claro. Não precisa. Isso é tudo um grande teatro. É porque quanto mais você joga, mais dinheiro entra. Quantos jogos tivemos de seleção brasileira esse ano? Oito. Mais dois agora e mais dois. Serão doze. Gente, doze jogos de seleção brasileira. É uma média de um por mês. De Diniz a Donival. É doze para Javali Furioso, diria o Apolinho. Não tem condição, amigo. É muito jogo, cara. É um negócio insano. É um por mês. Aí você tira o período de pré-temporada e férias. Dá mais de um por mês. Quem que aguenta um negócio desse? Mas, repito, seleção não revela jogador. Não tem divisão de base. Não mantém folha de pagamento. Não contrata atleta. Ela só suga. São os vampiros do futebol. As confederações. Mais nada. Futebol é clube. O que faz funcionar é o clube. Mais nada. Todo mundo que está aqui. Eu duvido que tenham duas pessoas nesse chat ou acompanhando a gente agora, ouvindo depois do Spotify ou o que for, que falem. Eu me apaixonei pelo futebol vendo uma seleção. É o clube que atrai você. É o clube que passa de pai para filho. E o clube é sacaneado para que as seleções possam desfilar em datas FIFA, usando jogadores, eventualmente machucando e ganhando muito dinheiro. Que é o que acontece. As federações importantes ganham muito dinheiro. Quanto vale a transmissão de um jogo da seleção da Espanha hoje para o mundo inteiro? Da seleção brasileira. Mesmo pós 7x1. Da Argentina, campeã do mundo. É muita grana, cara. Então, pô, por que eu vou ficar um ano sem jogar? Vamos jogar toda hora. A FIFA agora quer enfiar esse Mundial, Super Mundial, com 30 e tantos clubes. Como é que isso vai funcionar? Na verdade, é uma briga de cartolas pelo poder, pelo domínio. A FIFA se incomoda com o fato de a maior competição de clubes ser da UEFA, não ser dela. É tudo isso que está por trás. Não é o futebol, não tem interesse esportivo. Tem nada disso. Tem nada disso. E o jogador que quer jogar em seleção? Então pede a CBF contratar por 14 milhões de euros. O próprio Pedro quis ir à Olimpíada, vocês vão lembrar. E o Flamengo não liberou. Aí, ah, o Pedro está triste. Está triste? Pede para a CBF pagar 14 milhões por ele, pagar o salário dele. Quem paga é o Flamengo. Não é a CBF. Está tristinho? Paciência, amigo. É aqui que você tem que trabalhar. Você joga aqui. Ora, isso não existe, gente. Ah, o jogador deseja ir. Ah, dá um tempo, hein? Deseja ir ganhando. Os caras ganham um milhão, dois milhões por mês. Querem escolher para onde que vão? É o clube que paga. Futebol é clube, gente. Isso aí, radical. Também estou com o Mauro nessa. Ô, Trajano, você falou da novela renascer. É. Você falou da novela renascer. Oi? Fala. Alguém falou. Desculpa, não peguei. Não, tem que combinar com os jogadores. É aquilo. O exemplo dele. Mas eu entendo, Mauro. Não iria jogar na seleção, eu também quero. Mas então, quem que paga? Não tem que combinar, não. Tem que determinar. Tem que determinar. Você joga aqui, tu ganha um salário altíssimo. É aqui que tu vai jogar. Exato. Quer ir para a seleção? Querem para pagar teu salário, meu irmão. Não é isso? Vai ter a seleção aqui das mesmas redondas. É isso que os clubes têm que mudar. O Arnaldo é convocado. Aí o UOL tem que pagar você lá. Entendeu? Como sabe. O UOL vai ser desfalcado do Arnaldo, porque vai ter a mesa redonda, a seleção das mesas redondas. Mas tudo bem. Ele não vai ficar aqui um mês fora. Mas o UOL aqui paga. É complicado. Mas, ó. Trajando, você falou que a novela Renascer ia ser muito bem votada aqui. Ela não está na nossa enquete. Mas você imagina como está a nossa votação? O que a galera vai assistir? Jogo da Seleção, NFL ou alguma série ou filme? Como é que você acha que está lá? Pário duro entre o jogo da Seleção e alguma outra coisa. Acertou. Jogo da Seleção, 35%. NFL, 17%. Alguma série ou filme? 48%. Olha aí. O que eu queria dizer, em cima do que o Mauro colocou, me fez lembrar aquela fase quando a arena vai mal, um time no nacional. Isso. Essa cor de colocar uma série de disputas e jogos, essa ideia da... Os campeões no mundo estão classificados. Como é uma pouca vergonha, essa eliminatória sul-americana. Por exemplo, eu falei no início, até o campo grande se classificaria. São sete vagas, seis mais uma. Então, é jogo para chuchu. A mesma que seja durante três anos. Mas já cortava uma coisa. É menos uma possibilidade de número menor de jogos. Não é? Agora, eu queria que a gente falasse também, gostaria muito de ouvir todo mundo, principalmente o Mauro, em relação aos prejudicados. Que é o Flamengo. Como é que fica o Flamengo sem o Pedro? Porque, bem ou mal, diante de tudo que vem acontecendo com o Flamengo, o Pedro dá conta no recado. E o Gabigol não dá conta no recado. Estão chegando reforços. Mas os reforços também já se machucaram. O outro foi suspenso. Como é que fica o Flamengo? Boa pergunta. Deixa eu só... Eu vou passar essa questão, como diria o outro, para o Mauro, já sobre o Flamengo. Porque é importante, né? Vai as compras, não vai as compras. Já foi bastante as compras por causa de outros machucados por outras razões. Mas só, antes, só queria saber, só mostrar isso que você falou, Trajano, sobre a eliminatória ser ridiculamente fácil. O Brasil, ele perdeu os últimos três jogos. E ainda assim, se acabasse hoje, mesmo sem jogar hoje, ele estaria classificado direto. Ele seria o seu colocado, estaria classificado direto. Então, a classificação, Arnaldo, não é uma questão... O Diniz classificou o Brasil para a Copa, viu? O Dinizismo classificou o Brasil para a Copa. Não é uma questão... Mas não foi com ele? Foi com ele. É, foi com ele. Olha, a manchete seria do sensacionalista. Brasil não ganha de ninguém, mas está classificado para a Copa. Basicamente isso. Aí, isso que eu queria te falar, Arnaldo. Parece uma coisa controversa, né? O Brasil, com a chance de ele não ir para a Copa, é quase zero. Mas, mesmo assim, me parece ter alguma pressão no Dorival. Ele está mais pressionado. Porque foi mal na Copa América. Tem essa questão dos meninos. Joga, não joga, né? Claro, porque qualquer técnico da seleção, nesse momento, o que ele pensa? Eu tenho que estar na Copa do Mundo. Assim como o jogador, o técnico quer ir para a Copa do Mundo. E, na verdade, como a gente viu com o Diniz, não basta estar entre os mil classificados para a Copa do Mundo. Precisa ter resultado, desempenho. O Dorival sabe que a chance de ele ir para a Copa do Mundo, ele melhorar a classificação do Brasil. Já que, na Copa América, ele naufragou. Então, assim, é aquilo. Para o técnico, dane-se quem está com o clube, com o jogador envolvido e tal. O cara tenta, ele... Então, dá para perceber nas entrevistas dele... Aliás, ele teve um cuidado diferente dessa vez, né? Que é raro. Entrevista, inclusive, de técnicos da seleção, antes do jogo faz tempo que não teve. Teve, até para explicar a situação do Pedro, etc. Ele sabe, primeiro, que ele era a opção três. Primeiro, era um estrangeiro, na cabeça do Edinaldo, anti-elote de preferência. Depois, o Diniz. Depois, ele e agora. E no caso específico do Dorival, um técnico nessa altura da carreira, imagine a cabeça do... A cabeça do Dorival, para mim, é ver o Danilo, deve estar mais... A coisa está mais fervilhando que a cabeça do Estevam. Porque a chance única do Dorival ser técnico com uma seleção na Copa do Mundo é essa. Agora, caiu no call dele. Mas, para isso, para chegar até lá, nós estamos ainda longe da Copa. E não é a questão da classificação. É fazer um trabalho que convença mais do que o do Diniz e do que o Tite, etc., para chegar lá na Copa do Mundo, enfim, como técnico da seleção. E, nesse meio tempo, o Edinaldo, que muda de ideia a cada dois meses, não pensar numa nova solução estrangeira. O Dorival sabe que não é a questão da colocação na tabela. É que ele está estreando na eliminatória, ele está tratando isso como uma... Inclusive, o técnico do Equador vai estrear também nas eliminatórias, o BK7, que era auxiliar do Sampaoli. O Dorival, cara, é uma chance. Você poderia me dizer se é boa a linha do Equador ou não? A linha do Equador tem sido melhor do que a linha... A linha do Equador tem sido melhor que a linha brasileira. Mas a linha brasileira tem mais gols que a linha do Equador. Sim. 10x5. Ô, Danilo... Toda a linha do Equador é curioso. Quando você passa pela Ayrton Senna, não tem uma placa aí? Aqui passa a linha do Equador. Essa aí. Não, é trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. É tudo a mesma coisa. A linha do Equador, José... O Equador é mais para cima. A linha do Equador passa por uma porção de países da América do Sul e países africanos. Eu, até um certo tempo atrás, sabia decorar todos os países da América do Sul e da África. Mas, como os países da África acabaram mudando muito de nome, eu esqueci. Não sei mais decor. Eu sabia até por quais estados a linha do Equador passava. E, em algumas cidades, é ponto turístico. E, para quem não sabe, a linha do Equador separa o hemisfério sul do hemisfério norte. Exatamente. Como diria... Olha aqui, a aula do Jô Jô. Geografia. Geografia. Nem não é para o rosto. É, Juca Kifuri, professor de Geografia. Danilo, você que é um fã de seleção, no seu time com o Dorival, e Estevão e Ender, Estevão e Ender, que por que não? Porque ele não gosta do moleque. Todo mundo gosta dos moleques, é futebol, pelo menos a gente vai se divertir. Diga lá. Âncora. Âncora, eu confundo o nome do Danilo. Às vezes, já fiz uma gravíssima confusão. Ele está me processando. É bom que você saiba. Sua desavença com o Mauro, sua desavença com o Mauro é nada perto do que ele estava fazendo comigo. Entrou com ação na justiça por calúnia e difamação, pela confusão que eu fiz com o nome dele. Mas a partir de agora, vou passar a chamá-lo de Danilo Pacheco. Pode ir, Danilo. Danilo, o seu time não tem Ender e Estevão? Juro por Deus, para mim, seria uma das poucas coisas que me fariam ter algum ânimo para ver esse jogo. Mas queria... Eu vou dizer que é bom. Eu jogaria com o Estevão e o Hendrik, sim, mas eu acho que isso não é o grande problema da armação do time do Dorival. O Luiz Henrique, para mim, está jogando muito bem também. E ver o Luiz Henrique pela direita, para mim, vai ser legal também. Eu escalaria o Estevão como primeira opção, mas o Luiz Henrique, para mim, não é o problema. O que eu faria, e o que eu acho diferente do que o Dorival armou e falou ontem na coletiva, eu faria um time com o Hendrik, como o Camisa 9, o Rodrigo jogando um pouco mais para trás e o Paquetá como um segundo volante. Por que isso? Porque o Paquetá, nos bons jogos da seleção, ele fez fazendo parceria com o Neymar, e eu sei que o Rodrigo e o Neymar são jogadores diferentes, mas o Paquetá, jogando com um 8 e ajudando o cara que é o, teoricamente, Camisa 10, ele foi melhor na seleção e foi os melhores momentos, para mim, do que o Paquetá fez pela seleção brasileira, nessa dobradinha com o Neymar. Então, essa troca que você disse, eu até faria, Estevam pela direita, Hendrik no meio, Vini Júnior na esquerda e o Rodrigo um pouco mais recuado. Mas o Luiz Henrique por ali também, eu acho que é um ataque bom de qualquer forma. E eu acho que o Dorival tem que entender, e aí não é nem opinião minha sobre a pressão, realmente há uma pressão na CBF, em cima do trabalho dele, até pela característica da atual gestão, que não vai segurar ninguém, que não tem peito, não tem costas largas para segurar ninguém, vai querer um cara ali na frente do time, que não dê trabalho para o presidente. É simples, a conta é essa. Se o técnico ali der um trabalho ou receber crítica e o presidente acabar espirrando no presidente, ele vai tirar. Então, o Dorival tem que ficar esperto, e mais do que isso, eu estava assistindo ontem a Argentina e o Chile, e o primeiro tempo foi bem ruim. A melhor chance de gol foi do Chile, num travessão. E a torcida da Argentina estava cantando, embalada pela festa de Maria, que aliás estava chorando no camarote pela despedida da seleção, assim como o Soares chorou numa despedida do Uruguai também. E a torcida estava tranquila, eu fiquei pensando, se o Brasil terminar no primeiro tempo, 0x0 contra o Equador, e o Equador com a melhor chance do jogo, os caras vão para o vestiário debaixo de vaia. O Couto Pereira não vai segurar. Até porque a torcida, normalmente aqui do Brasil, é mais exigente, até pelo momento que vive a seleção brasileira, sem ganhar nada há tanto tempo. Comparação com a Argentina, não existe hoje no momento, que a Argentina ganhou tudo o que disputou nos últimos tempos, então é óbvio que eles vivem uma lua de mel. Então o Dorival é bom ficar esperto, e bom armar um time que pressione, que tenha a chance de ganhar, para não correr risco de ir para o vestiário tomando vaia, viu, Tironi? Então eu tenho uma solução para esse problema. Eu tenho uma solução baseada no que o Danilo falou. Suave chorou, Di Maria chorou, e o público se emocionou. Para não sair de baixo de vaia, botamos alguém chorando no camarote lá no Couto Pereira. Podia ser o Thiago Silva. O Thiago Silva já tem uma certa prática de lágrimas. Exato. É boa. Bom, o Trajão tinha perguntado sobre a questão como fica o Flamengo. Agora, sem Pedro, tem uma mensagem aqui do Jonathan Laties, ele fala, bom dia, meus caros, não foi uma fatalidade. Os jogadores do Flamengo foram induzidos a uma condição insalubre pela CBF, e após voltar de lesão, essa entidade vai lá e mutila o Pedro. Eu tenho ódio da CBF e do time dela, diz aqui o Jonathan. Mauro, bom, responda a pergunta, e agora? O Flamengo vai fazer o quê, Mauro? Bem, eles estão atrás de um atacante, mas o mercado agora é muito restrito, né? Ontem, na coletiva, depois da apresentação do Alexandro, falaram os dois dirigentes, Bruno Espírito e Marcos Braz, aí falaram, alojaram os jogadores que podem fazer a função, o Gabriel, o Carlinhos e o Bruno Henrique, mas na verdade, só o Carlinhos tem características minimamente próximas das características do Pedro, né? Aí se especulou o Depay, que foi oferecido ao Flamengo e outros clubes, aí essa semana entrou no noticiário do Corinthians, mas o Depay seria muito mais um substituto do Gabriel do que do Pedro. Falaram também aí do Marcial, que não joga desde dezembro, mas também é um jogador que seria o Gabigol da ponta esquerda. Ele joga pelo lado do campo, não é um atacante de área, nenhum deles faz pivô, referência, por isso que até eu citei o nome do Chupa Boutique, que não estão negociando, mas está livre e é um jogador que tem essa característica. Então, tem muitos jogadores sendo oferecidos, há ainda a chance de que eles contratem alguém, o discurso oficial ontem foi de que, não, vamos aqui apoiar os jogadores que estão no elenco, mas não há certeza de que vão encontrar alguém que seja um custo razoável, que o clube, depois das contratações todas, possa bancar e que tenha a ver com a necessidade do time. Que aí o Tite vai ter que falar também. Eu não tenho o Pedro, quem que eu quero aqui? Olha, esse cara preenche, esse aqui não preenche, porque aí começam a especular vários nomes de jogadores que não são da posição, que não vão fazer o papel que o Pedro fazia no time do Flamengo. Ao mesmo tempo, acho que cabe agora ao Tite buscar algumas soluções dentro do próprio elenco, não só com esses três jogadores, Bruno Henrique e Gabriel, que acho que naturalmente vai ter a oportunidade, vejamos se ele vai conseguir dessa vez aproveitá-las, e o Carlinhos, que acho que é um jogador só de composição de elenco para entrar em alguns momentos, já ajudou ali, fez gols até importantes em duas ocasiões, mas não tem condições de ser o titular, não demonstrou capacidade para isso, não dá para ser o Carlinhos. Então, está arriscado a não contratar ninguém. Agora, ao mesmo tempo, o Flamengo tem que se virar sem esses jogadores, sem esse jogador. Em 2022, o Bruno Henrique era o líder de assistências da Libertadores, de toda a competição, e ele terminou com esse status, líder de assistências da Libertadores, e só jogou a fase de grupo que sofreu a lesão semelhante a essa do Pedro. E o Flamengo foi campeão que o Bruno Henrique se machucou, com o Gabigol e com o Pedro, jogando no ataque. Então, o Flamengo vai ter que continuar remando, não pode jogar toalha depois de todas essas contratações, mas a chegada de um atacante agora é uma grande interrogação. Mas eles ainda vão buscar, vão falar que não estão, que vão prestigiar os caras, mas ainda estão aí de olho para ver se conseguem encontrar alguém que possa minimamente preencher essa lacuna porque o Pedro não tem reposição, ainda mais com o mercado fechado, um jogador caro como ele, você não arruma outro igual.